Então, gente, Chapecó é uma cidade que reúne várias culturas, né? Pessoas de todos os estados do Brasil se sentem em casa aqui no Oeste Catarinense. Nós vamos conhecer agora uma paulista que mora aqui em Chapecó há três anos, onde começou uma nova vida. A gente tem que ter fé, né? E tem que acreditar na vida. Esse é o lema da vida de Margarete Malta, a paulista que diz ser chapecoense de coração. Quem vê esse sorriso no rosto não imagina tudo que essa mulher já passou. A infância foi marcante na comunidade onde morava com a família em São Paulo. Aos 16 anos, Margarete perdeu o pai, que foi assassinado dentro da própria casa. É uma periferia, uma periferia à margem, né? Briga de gangues, briga de gangues com policiais, muita violência. Assim, tinha vezes que a gente, no meio da noite, a gente tinha que levantar, deitar debaixo da cama, porque o tiroteio era muito, era tudo barraco com aquelas tábuas bem fininhas e emendadas. Então, se tinha tiroteio, a gente tinha que ficar lá quietinho, né? Mas no outro dia tinha que levantar para trabalhar, minha mãe, né? E a gente tinha que levantar para estudar. E já sabia que tinha alguém lá, e talvez era até um amigo nosso, parente, sei lá o quê. E a gente tinha que pular por cima daquele ser ali estirado, e ir para a escola e depois voltar, esperar que não estivesse lá mais, né? Dias assim eram normais na vida de Margarete. Para ela, um mundo de portas fechadas, sem possibilidades para sair. A nossa infância ali foi bem difícil, assim, bem sofrida. O lugar passava por muito enchente, por incêndios, assim, todo ano tinha que ter dois, três incêndios. E a gente tinha que um ajudar o outro, né? Meu pai, minha mãe, sempre foram pessoas muito boas na comunidade, como líderes ali, de ajudar, de cuidar de todo mundo. Então, a gente foi crescendo nesse mundo, né? Nessa... era um mundo pequeno, bem pequeno para nós. Mas era só nós ali, naquela comunidade, não tinha muitas expectativas de futuro, de estudar. Então, o que restava para a gente escolher, né? Ou você ia ser traficante, ou você poderia ser prostituta, ou você poderia ser doméstica, né? Ou alguém do lar. Mas expectativa de estudo não se tinha ali de modo nenhum. Mas não era isso que Margarete queria para a vida. Ela tinha esperanças de encontrar portas abertas para um outro mundo, onde tivesse ensino, um bom emprego e uma vida digna. Eu sempre gostei muito de estudar. Meus irmãos também são muito, assim, de estudar também. E eu tenho um irmão que foi o primeiro, assim, quase o primeiro da comunidade a fazer uma faculdade. Ele era metalúrgico e foi fazer uma faculdade. Quando a gente foi para a formatura dele, aquilo foi tão emocionante para nós, assim. E eu não tinha nem completado meu ensino médio ainda. Eu tinha abandonado a escola, fui me casar, tive filho. Então, tinha largado em tudo, né? E meu irmão falou assim, mano, você consegue, você é inteligente, vai à luta. E eu dizia para ele, mas como que eu vou conseguir, mano? Eu ganho, eu era faxineira, né? Eu trabalhei com a minha mãe quase 10 anos de faxina. Então, assim, eu achava que eu não era capaz de tentar alguma coisa mais do que aquilo. E ganhávamos 200 reais por mês. E meu marido mais 200, e aí como é que ia pagar uma faculdade de 300 reais, né? Então, naquela época era muito difícil. Mas, com a ajuda dos meus irmãos e com o incentivo da minha família, né? Eu passei a acreditar e fui. E foi na faculdade que Margareth viveu experiências únicas. Mas foi lá também que enfrentou outro problema. A situação financeira. Em diversos momentos, ela teve que escolher se pagava a faculdade ou se comprava comida. Mas um desafio que ela superou com muito esforço. Assim, com muito, muito, muito sacrifício. E aí eu comecei a fazer bolo pra fora, né? E comecei a fazer várias coisas. Eu pintava e fazia bolo, eu fazia pano de prato. Eu fazia tudo que eu pudesse fazer de manhã e à noite. Aproveitava pra poder fazer, pra vender. Então, eu vendia lá na faculdade um pouco com meus colegas. Vendia, minha mãe vendia mais um pouco em casa. E aí, com os bolos, a gente foi conseguindo, pagando aos poucos os acordos, os acordos. Até quando eu consegui passar no concurso de agente comunitário de saúde. E aí, quando a gente estava no segundo ano da faculdade, eu comecei a trabalhar como agente comunitário de saúde. E até as coisas começaram a melhorar, né? Margareth se formou em letras e fez um curso gratuito em música. Em 2014, ela, o marido e o filho resolveram deixar a capital paulista e se mudaram para o oeste catarinense. E mais uma vez, o destino quis provar as forças dessa mulher. O casal de amigos, que trazia a mudança da família, sofreu um acidente no caminho para Chapecó. Porque nós perdemos os nossos amigos que estavam no caminhão acidentado. E todas as nossas coisas também a gente perdeu nesse acidente. Então, a gente praticamente realmente começou do zero, do zero nada, né? E foi assim, ignorando as coisas que fazem mal e seguindo sempre em frente com muito esforço e dedicação, que a menina da periferia, que tinha tudo para dar errado, se tornou professora. Escreveu um livro e lançou um CD com músicas autorais. Margareth é exemplo de que quando a gente tem um sonho e luta por ele com todas as forças, nenhum obstáculo é grande o suficiente para impedir que ele se torne realidade. Basta ter fé e vontade que tudo se torna possível. O conselho que eu dou para as pessoas que já passaram ou estão passando no momento aquilo que eu já passei é que a gente não pode ficar sozinho. Sozinho a gente não consegue levantar. Sozinho a gente vai querer morrer, a gente vai querer só ficar guardado lá, escondido, né? E curtir a nossa dor. E a gente não pode curtir dor, né? Tem que curtir a alegria.